Com sete anos de idade, meu pai queria que eu fosse ser doutor e resolveu se mudar para Fortaleza. Só que o dinheiro era curto. E aí ele dizia, olha, eu preciso que você ajude vendendo laranja, banana, rapadura, na feira, de casa em casa. E ele dizia, nós temos que vender tanto para pagar um dia da mensalidade do colégio. Muito cedo aprendi a fazer conta, foi uma experiência maravilhosa. Um belo dia, conheci uma pessoa que me apresentou uma farmácia. Eu não gostaria de ser um comerciante da área de farmácia. Então, no dia 19 de maio de 1981, nós começamos a PagMenos. Uma empresa genuinamente cearense, brasileira, que tem por princípio gerar riqueza. Através de salários, de impostos e fazer com que esse Brasil continue crescendo. Eu tenho um amigo que diz que os nossos problemas são os nossos melhores amigos. E eu acredito muito nisso. Os períodos conturbados, as crises, são maravilhosas para você ganhar dinheiro. Quando está tudo muito calmo, fica mais difícil. Existem as oportunidades que vão surgindo. E quem tem coragem, quem tem força de vontade, quem está disposto, quem quer realmente fazer a coisa acontecer, aproveita muito na época das crises. E se você quer realmente ter sucesso, prevendo o futuro, invista no Brasil. Eu coloquei uma loja em Juazeiro do Norte e não vendia. Aí perguntei, por que não vende? Você não botou uma estátua de Parincisso? Eu botei três estátua, no começo, no meio e no fim. Encheu. A loja hoje vende demais por causa do Parincisso. Bom gestor, ele participa. Ele conhece as suas ovelhas, conhece as pessoas que ajudam a ele ser gestor. Nós não teríamos conseguido se nós não tivéssemos conseguido formar a gente. Não existe empresa de um homem sozinho. Isso não funciona. Tem que ser equipe. Equipe motivada. Motivada e se motiva por vários motivos. Também não é só dinheiro. A pessoa se realiza quando está construindo alguma coisa. É muito importante que você tenha consciência que você é um instrumento que veio para o mundo para construir, para fazer coisas que possam ajudar as pessoas. Então, ter 17 mil pessoas que têm um salário, que têm um ganho, que trabalham, que se realizam e, consequentemente, essas pessoas têm pai, têm filho, têm esposa, têm família. Então, você, quando vê 17 mil, quando analisa, você não pode analisar só isso. A nossa responsabilidade é muito grande. E isso me inspira a continuar crescendo e gerando esses empregos que o Brasil precisa. Legenda por Sônia Ruberti